Jesus é a doce mais forte dentro de mim e dentro de você também, porque ele te ama. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que a alcação das luz que meu fim. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Ainda que vê as lutas, a doença, ele é a saída, a cura, ele é a felicidade para tua alma. O alma precisa de Cristo, ainda que o mar se revolte e que a alcação das luz que meu fim. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Olha, eu sou só da rocha, por cima da rocha, estaremos à noite na igreja. E não seria, se naquele dia em que Jesus voltar, ele vai voltar. Jesus vai voltar, porque a tua palavra não mente. Nós estamos vivendo o apocalipse. Nós estamos vivendo os momentos finais da terra. Olha para o mar, bate-se o nome, tempestade, as violências. Nós estamos vivendo os momentos finais. Jesus tem prece de salvadas de Piraidão, Minas Gerais. Jesus é a doce mais forte dentro de mim. Oh Deus, pode vir me dar uma praça aqui mesmo, pode vir. Doce mais forte dentro de mim. Aleluia. Ainda vai dar uma praça aqui mesmo, não importa a tua luta. Jesus contém a tua aranha. Doce mais forte dentro de mim. Ainda vai dar uma praça aqui mesmo, não importa a tua luta. Ainda vai dar uma praça aqui mesmo, não importa a tua luta. Se dar para o céu e poder contemplar. Nós vamos subir no arrebatamento. Olha, nós vamos subir. Aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida, vai subir. No arrebatamento. Aquele que tiveram seu nome escrito no livro da vida, vai subir no arrebatamento. E fechar de olhos, porque Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Para para encontrar com o Senhor. Jesus vem. E excita a ele. Jesus vem. Jesus vem. Tempo de arrependimento. Ainda que o nosso rei volte. E que altas ondas. Dizem seu fim. Jesus. É a dose mais forte. Dentro do dia de dia. Oh, receba. Ah, como eu queria. Olhar para o céu. E poder contemplar. Jesus de braços abertos. Coberto de glória. Vindo nos buscar. E na presença de Deus. Todos felizes. Dizendo assim. Jesus é a dose mais forte. Dentro do dia. Adora ele. Jesus é a dose. Ele é a doce. Ele é a alegria. Ele é a saúde. Ele é a força. Jesus é a doce mais forte. Jesus é a doce mais forte. Dentro do dia. Jesus é a doce mais forte. Dentro do dia. Jesus é a doce mais forte. Dentro do dia. Dentro do dia.